O Amor Exigente estendeu-se ao trabalho da prevenção. O programa passou a atuar como um movimento de proteção social que desestimula o uso, abuso de tabaco, do álcool e de outras drogas. Realiza uma luta contra tudo o que torna os jovens vulneráveis, expostos à violência, ao crime, aos acidentes de trânsito e à corrupção em todas as suas formas. Atualmente o movimento conta com 11 mil voluntários que realizam aproximadamente 100 mil atendimentos mensais por meio de reuniões, cursos e palestras. São mais de mil grupos no Brasil, um na Argentina e 14 no Uruguai. Matão é uma cidade privilegiada por possuir um grupo do Amor Exigente. A oportunidade de dizer que o Amor Exigente existe há 30 anos, fundada pelo padre Haroldo Rã em 1984 e o Amem, Amor Exigente de Matão, completou 3 anos e meio recentemente. Então, toda semana, às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, nós acolhemos familiares que vivenciam a problemática da drogadição e também aqueles que querem, de alguma forma, trabalhar a sobriedade. Nós acolhemos todas essas pessoas aí. O grupo do Amor Exigente em Matão realizou um belíssimo jantar com participantes, familiares e convidados. Vários brindes foram sorteados e o clima de descontração tomou conta da noite. O trabalho do Amor Exigente é tão bem sucedido que o grupo está precisando de novos voluntários. O objetivo desse jantar é para angariar fundos para capacitação de voluntários que já estão no grupo e para novos voluntários também, que o grupo sempre precisa de voluntários. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do Amor Exigente, as reuniões são realizadas todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, na Avenida Tiradentes, número 507. Música 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 Música